Gente, que doideira! Eu tô aqui no bloco Mengo Gringo e tudo mais, e lanço um evento aqui que ele duplica os seus G-Cubes, mano. Isso é muito incrível! Dá pra duplicar até 200% mais o seu G-Cube. Vamos supor, aqui começa com 60 G-Cubes, né? Você vai lá, compra, clica aqui, e você pode ir de 60 ou pra 90 ou pra 120 G-Cube. E aí vai evoluindo, né, gente? Como eu, infelizmente, não tenho G-Cube aqui, eu não consigo mostrar pra vocês as evoluções. Mas, pelo que eu sei, vai até 10 no G-Cube, cara. É uma loucura isso aqui. E meio que duplica seu G-Cube, cara. É muito bom isso aqui, é muito OP, velho. O evento vai até o dia 23. Eu espero que a tela chegue no Brasil essa atualização aqui, cara, pra gente conseguir resgatar um pouco de G-Cube aí, né, cara? Imagina a gente, sei lá, bota, sei lá, 10 mil G-Cube, não sei. Mano, que loucura! Não colocar 10 mil G-Cube, né? Mas, sei lá, tipo, a gente coloca, sei lá, mil G-Cubes e vai pra 5 mil G-Cubes, 3 mil G-Cubes. Não sei, mano. Imagina que loucura! É um duplicador de G-Cube, cara. Literalmente, tipo, é isso. Os gringos aí estão postando vídeos sobre isso, cara. Se você quiser até dar uma olhadinha e tudo mais, procura. É porque, tipo, eu não tenho G-Cube, não tem como recarregar G-Cube aqui nessa conta. Eu tenho que depender do gringo lá, ele tá offline. Eu não mostro isso aqui pra vocês, cara, mas isso aqui é sensacional, velho. E também tá tendo essa parada aqui, né, mano? Que literalmente é alguma coisa da Copa do Mundo, né? Tipo, olha isso, velho, que loucura. 2 dólares e 99 centavos são 180 G-Cube. Aí que 5,99 dólares são 360 G-Cube. E 23 dólares são 1440 G-Cube, cara. Que loucura. Basicamente é isso, galera. Olha que loucura, cara. Sério, esse evento aqui de G-Cube é incrível. Bom, vamos jogar umas partidas aqui de Bad Wars pra gente, né, mano? Lumpar um pouco a nossa conta gringa, né, cara? Eu queria muito comprar G-Cube, velho. Tipo, vamos supor, vou comprar aqui 1650 G-Cube. Olha, basicamente fala que o item tá indisponível pra minha região, cara. Isso é tenso demais, velho. Que raiva. Mas bora que bora, então, jogar um Bad Wars Block, meu, cara. Que loucura. Imagina duplicar o G-Cube, cara. Isso é insano. Um duplicador de G-Cube, velho. Infinito. Gente, o seguinte começou aqui a partida. E, cara, eu tava aqui, né, pensando antes de começar a partida. Mano, eu tô ligado que vocês curtem muito o G-Cube, né? Como o vídeo também tem G-Cube, né, no assunto e tudo mais. Cara, eu tô pensando em escolher um de vocês aí pra dar G-Cube, né? Ou não, vai. Eu vou escolher dois de vocês pra dar G-Cube. Mas é simples e é fácil. Vocês vão ter que participar de uma parada muito rápida. Aí na descrição tem o link do Kawai. Você vai pegar o seu celular e vai clicar no link. Se você não tem Kawai, é só você baixar e instalar e clicar no link, cara. É simples e fácil. Se você não tá entendendo nada, eu vou te mostrar como que funciona. Seguinte, gente. Você vai pegar o seu celular, vai clicar no primeiro link da descrição. E ele vai te levar pra essa página aqui. Você vai descer aqui embaixo. Vai clicar nesse botão gigante. Espere um pouquinho, um pouquinho, que ele vai te reedicionar. Caso você não tem Kawai, é só você baixar e instalar e pronto. Cara, é só fazer isso e duas pessoas vão poder ganhar Gift Card. É nóis. Bom, é isso, galera. É simples, é muito tranquilo. É só você clicar no link que já me ajuda pra caramba. E ó, vou fazer o seguinte, vou selecionar duas pessoas, hein, cara. Eu vou ver quem vai tá clicando no link, quem vai tá me ajudando. E eu vou selecionar duas pessoas pra dar Gift Card, tá? No valor de 20 reais. E aí, quando chegar esses eventos, vocês juntam esse Gift Card aí pra comprar essas paradas, né, mano? Tipo, muito legal, né, galera? Então, basicamente isso, gente. Vamos lá, vamos ganhar essa parada aqui, então. Let's go, let's move. Só os... Todo fica no pique, bro. E é basicamente isso, my friend. Boa, gente. Deixa eu vir aqui. Ah, eu lascou, hein, mano. Bola de fogo aqui, ó. Tá com problema. Tá com problema a bola de fogo. Bola de fogo tá tensa. Esse maluco aqui, mano, furruna aqui. Que isso, loucão, parça. Pera aí. Ô, louco, mano. O bichão tá muito forte. Agora meu passe de batalha resolveu upar. Agora meu passe de batalha começou a querer upar, velho. Isso é muito louco. Mas, bom, o cara do meu time, o Rodrigo, conseguiu quebrar a cama. Gente, muito brisa isso do bloco em megal de multiplicar, né, mano? Duplicar o G-Cube, cara. Que loucura. Tipo, gerador de G-Cube. Mano, sério. Tipo, que loucura, gente. Sério mesmo, mano. Que loucura mesmo. Mano, multiplicador G-Cube, cara. E não é nem clickbait, né? É o evento do jogo mesmo. Infelizmente, pra gente, não tem, né? Só na versão gringa. Então, é complicado isso, né, cara? É muito complicado mesmo. Tipo, é triste, né, cara? É triste. A gente quer muitos eventos logo, né, galera? Tipo, pra caramba, mano. Juro. Ia ser muito fantástico se a gente conseguisse esses eventos assim o mais rápido possível, cara. Sério mesmo. De verdade, galera. Tipo, não vejo a hora, velho. Não vejo a hora mesmo desses eventos, velho. Bom, vamos que vamos. Já foi aqui os caras do Yellow, bro. E eu vou durar pra essa parada aqui. Eu vou comprar isso aqui. Mano, só falta o verde, né? Então, beleza. É, falta o verde e matar um cara do Yellow, né? Mas tudo bem. Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Lembrando que o link do Kawaii tá na descrição aí, tá? Não percam a oportunidade de ganhar Gift Card. Duas pessoas vão poder ganhar. E, cara, é isso, mano. Eu faço um jeito aí pra poder ajudar vocês sempre que eu puder, né, galera? Bom, vamos que vamos nesse cara aqui. Belezinha. 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 Matei? Matei. O cara deve ter ficado muito bravo, mas é isso, cara. Fazer o quê, né, velho? Moreu. Vamos agora, basicamente, lá indo pra Ilha do Verde, mano. Daquela ruchagem. É muito louca, muito insana. E, na moral, gente, dá muito like nesse vídeo. Cara, sério. No meio do vídeo, eu vou ler uma promoção aqui pra vocês muito louca, mano. Um jeito muito louco de todo mundo ser feliz, moleque. Olha, tem uns ferros aqui, mano, de bobeira. Vou comprar uma espada e vou comprar bloco. Vou sair ruchando. Ah, o problema aqui, cara, é que basicamente vai ser tenso. Não, sério. Vai ser tenso aqui, velho. Peraí, time aqui. Hum, me pegaram. Me pegaram no pulo. Ah, tem um cara aqui. Puts, eu nem vi esse cara, velho. Caraca, o maluco apareceu do nada. Tá, tudo bem. Vamos que vamos, gente. Tô no pique do pique, moleque. Tô no pique do pique. Eu vou conseguir ganhar isso aqui, cara. Vamos que vamos. Eu consegui já quebrar uma cama. Eu vou quebrar a segunda cama aqui, mano. Vocês vão ver. Uma parada vai dar muito certo aqui, cara. O problema é esse, né, mano? Que a gente não tem uma picareta boa e tudo mais, né, velho? Aí é complicado, mano. Aí é complicado, velho. Aí a parada fica insana, mano. Deixa eu vir aqui, gente, ó. Vamos ver. Deu nem tempo de eu voltar, mano. O maluco é muito forte. Vou ter que ficar forte com o gol de ferro e tudo mais. Ah, deixa eu vir aqui e tudo mais. Vamos vir aqui. Eu vou comprar isso aqui. Vou comprar também isso aqui. Bloco pra caramba. Eu preciso mais uma espada, tá ligado? Tipo, eu acho que seria muito bom, galera. É, e o negócio também é a gente, basicamente, mano, ter aqui, tipo, uma picareta, né, junto com o machado, porque vai ajudar bastante a gente. Vou comprar mais uma bota aqui. Ah, bora que bora. Vou assim mesmo. Tô nem aí. Tô nem aí. Tô nem aí. Bora que bora. Vamos aqui. Vamos, cara. Vou ganhar essa parada aqui. Gente, sério. O time do Green tá muito chato ali, cara. Tá muito, assim, na defensiva, tá ligado? Os caras não estão dando bobeira, mano. O negócio também é a gente tentar ficar meio que, como eu vou dizer pra vocês, mano, com TNT, né? Ia ser, assim, muito bom, cara. Muito bom mesmo. Então, bora que bora. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou jogar aqui uma Flash Peer pra gente não tomar dano. E lá na frente, ó, já vou mandar TNT, mano. Bora, galera. Bora, bora, mano. Vamos aqui, vamos. E a gente já faz essa parada aqui. Ah, os caras ficam muito brabos, mano. Com certeza. E boa, velho. GG. Agora é só matar os gringos, velho. Vamos que vamos aqui. Desculpa, gente. Sorry. Mas é vida, né, velho? Vamos que vamos. Tem um maluco aqui, ó. E aí, mano? E aí? E aí, parceiro? E aí, parceirinho? E aí, parceirinho? E aí, parceirinho? E aí, parceirinho? Era você que tava matando geral, né, parceirinho? Valeu pra você, cara. Tamo junto. E o outro tá onde, velho? Falta um, cara. Um deles, velho. Nossa, arrebentei de TNT aqui. Ganhamos. GG, galera. 12 kills aqui. 12 quebradas. Vamos pra outra partida. 4G já com o Bizzid. O bom que a gente ganhou alguns golds aí no sorteio, né, mano? Nossa, isso aqui já ajuda pra caramba. Bora que bora, gente. Vamos sair rushando igual um maluco aqui, mano. E o bom que a gente também tá com espada de fogo. Isso aqui tá tudo perfeito, cara. Vamos tirar o Bizzid. Vamos pôr isso aqui. E agora é hora de rushar, né, gente? É hora de mostrar nossa habilidation aqui no Block Mangle Bad Orgues. Hoje teve dois vídeos. Não percam. 11 horas e um e meio. E, mano, cliquem também no link da descrição aí pra você poder me ajudar. E eu te ajudar, né, cara? Querendo ou não, com gift card, né? Eu vou selecionar e eu chamo a pessoa lá no privado, né? No Kawaii. E é basicamente isso. E vamos aqui. Vamos. Vamos aqui. Vamos, bicho. Uhul, papai. Falou aqui. Tamo junto. E, mano, os caras do azul tão brincando ali, velho. Como assim, my friend? Pera aí, gente. Pera aí. Não, não, não. Nossa, eles tão brincando de fazer torre. É sério mesmo? Tipo, não, não, não. Não, isso é mentira. É mentira. É mentira, né? Porque eles tão brincando de ficar fazendo torre, gente. O que é isso, cara? Que doideira. Opa, opa, opa. Nem se eu quiser eu volto, velho. Tá. Eu vou usar o dragão. E eu acho que daí vai ser muito bom pra gente. Amarelo do meu time, ó. Trolei, ó. Trolei. Ah, droga. Eu ia muito trollar, meu irmão. Tudo bem. Mas quebramos uma cama. Vamos pro vermelho aqui dar aquela zoada. E olha que doideira. Agora eu não me passo de batalha. Tá upando tipo frenético aqui, tá ligado, mano? Eu vou pegar aqui, ó. Chessons e ganhei dragão, velho. Caraca, tô ganhando vários dragões, galera. É o segundo dragão que eu já ganhei hoje, cara. Que doideira. Não, e olha o que eu tô fazendo com a cama do vermelho aqui, mano. Literalmente. Os caras só tinham lã. Tá rindo pra vala, mano. Isso é louco, bicho. O problema é que, pô, eu quero sair logo do dragão, né, galera? Quem puder ir me tirar do dragão, ficarei muito feliz. Muito, 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 muito. Pera aí. Vamos aqui, vamos. Pera, pera. É, os vermelhos não vão conseguir muito meio que voltar pra cá, né, velho? Infelizmente. Tipo... É isto, né, bro? Bora, gente. Bora, 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 bora. Não vai papar minha cama, não, papai. Não vai papar minha cama, não. Ah, não, não. Ah, papar minha cama. Filha da mãe, velho. Eu usei meu dragão aqui, cheguei aqui no vermelho, quebrei tudo. O maluco vem faz isso, mano. Deu desses. Deu desses. Bora, o louco, velho. Ah, vamos pegar aquele maluco ali, então. E, putz, grila. É, espero que o cara do meu time leve ele, velho. Porque eu não consigo nem chegar lá. Não tenho bloco. Vai, mano, mata. Você consegue, cara? Tá, levanta aqui lá. Ih, mano. Chamou o pai. Chamou o pai. Chamou, chamou eu. Ih, 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 ih. Uou, vai voltar? Vai voltar? Voltou. Caraca, o maluco é bom, hein, mano? O maluco é o bichão mesmo, doido. Boa, vai lá, time. Acaba com ele, mano. Já era, GG. GG, matei. Boa, gente. É isso. Cinco kills marcamos aqui. Nós é a onzica do pântano. O maluco é o bichão. O maluco é o bichão.